Olá, eu sou Rebeca Dayana e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 6 tipos de empatas. Então se você quer saber se você é um desses, fique aqui no vídeo. Em primeiro temos o empato intuitivo, é o mais comum. É aquele empato que bate o olho na pessoa e sente se ela é boa ou não. Ele tem aquele pressentimento ruim que algo vai acontecer, ou um pressentimento bom que algo vai acontecer. E isso não precisa de nenhuma explicação lógica, ele somente sente e realmente acontece. Às vezes ele recebe premonições através dos sonhos e está sempre certo. O segundo tipo de empata é o empato emocional. Essa pessoa, ela pega as emoções das outras pessoas pra ela. Então se você é um empato emocional e está perto de alguém estressado, de alguém triste, você vai se sentir sobrecarregado, você vai se sentir muito mal. Naqueles ambientes onde tem muita gente, onde tem festa, em cemitérios, em shoppings, em qualquer lugar onde tem muita carga energética, o empato emocional vai se sentir mal. Porque vai ser muitas emoções de muitas pessoas juntas e ele vai acabar absorvendo tudo isso. Em terceiro temos um tipo mais raro de empata, que é o empata físico curador. Esse tipo de empata, sim, são pessoas que tem aquele dom de tocar em alguém doente e curar essa pessoa, porque literalmente eles sugam aquilo pra eles. E eu tenho um caso verdadeiro disso, que era o meu bisavô. Ele curava pessoas dessa forma. Então, na época lá das fazendas, o povo vinha com dor de dente e ele curava a dor de dente das pessoas. Incrivelmente sumia. Ele sugava tudo isso pra ele e é um tipo muito raro de empata. Além de eles terem o dom da cura, eles também sentem a dor da pessoa, através do toque. Isso é verdade. Em quarto lugar temos um tipo ainda mais raro de empata, que é o empata geomântico. O empata geomântico, ele tem o dom de sentir desastres naturais que estão por vir. Ou seja, em contato com o solo, ele vai sentir se vai chover, se vai ter um terremoto. Essas pessoas realmente são capazes de sentir isso. Em quinto lugar temos o empata de animais. Essa pessoa vai conseguir interagir, sentir o que o animal está sentindo, saber o que o animal quer. Sabe aquelas pessoas que sabem domesticar cavalos, falar com os cavalos? São empatas de animais. Essas pessoas têm o dom pra conversar com eles. E em último lugar temos o empata das plantas, que é quase a mesma coisa do empata de animais. Essas pessoas têm o dom de conversar com as plantinhas e sentir a energia das plantas, saber os sinais que elas transmitem e tudo mais. Então é incrível. E aí, você descobriu que algum desses empatas conhece alguém assim? Comenta aqui embaixo e me siga para mais. Até o próximo vídeo.